Em uma votação acirrada, os candidatos Eduardo Pimentel e Cristina Grêmio vão disputar o segundo turno para a Prefeitura de Curitiba. Em Londrina e Ponta Grossa, os eleitores também voltam às urnas para decidir seus candidatos. Em Curitiba, 1 milhão 28 mil e 810 eleitores foram às urnas neste domingo para escolher seus candidatos a prefeito e vereador. Foram quase 395 mil abstenções, o que representa quase 28% do número de eleitores. Após o encerramento da votação, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná destacou o baixo número de ocorrências nestas eleições. A nossa proposta desde o começo foi eleições de 2024 no caminho da paz. Nós pedimos a colaboração dos eleitores, das eleitoras, fizemos um pacto da paz com 340 entidades que aderiram ao nosso projeto de pacto da paz, para que tivéssemos eleições pacíficas no estado do Paraná. E havia uma preocupação com a segurança, e principalmente com a segurança, claro, do leitor a eleitora, e de candidatos e de candidatas, que pudéssemos transcorrer as eleições sem que houvesse alguma violência física contra alguém. E foi um sucesso, em sentido, podemos dizer que o projeto Eleições 2024 no caminho da paz foi possível, graças à sociedade paranaense, ao cidadão e à cidadã paranaense. De acordo com o secretário de Segurança Pública do Paraná, Coronel Hudson Teixeira, mais de 9.500 agentes garantiram um pleito tranquilo no estado. Nós tivemos um dia relativamente tranquilo, sob controle, nós nos planejamos, organizamos para isso. Todas as delegacias de polícia estão abertas, então houve um reforço efetivo administrativo e de folga foi acionado para esse dia. E nós tivemos algumas ocorrências que foram muito menores aqui no período passado. Em Maringá, Cascavel, São José dos Pinhais e Foz do Iguaçu, os candidatos mais votados conquistaram mais de 50% dos votos válidos e já estão eleitos. Voltam as urnas para o segundo turno marcado para o dia 27 de outubro, os eleitores de Curitiba, Londrina e Ponta Grossa. Em Londrina, Tiago Amaral, do PSD, e professora Maria Tereza, do PP, disputam o segundo turno das eleições. Já em Ponta Grossa, a disputa fica entre Elizabeth Schmidt, do União Brasil, e Mabel Canto, do PSDB. Na capital do estado, Eduardo Pimentel, do PSD, e Cristina Grêmio, do PMB, vão para o segundo turno. A jornalista conquistou 291.523 votos, o que representa 31,17% dos votos válidos. Eu agradeço demais aos 291.523 curitibanos que não só depositaram voto na UNA hoje para essa proposta de mudança em Curitiba, para o número 35, Cristina Grêmio, primeira prefeita da capital. A diferença entre os dois candidatos foi de pouco mais de 21 mil votos. Atual vice-prefeito de Curitiba, Pimentel somou 313.347 votos, ou 33,5% dos votos válidos. Eu quero agradecer ao eleitor curitibano pelos votos que eu recebi em todos os bairros da cidade, mostrando que a nossa campanha foi proativa, foi com propostas, foi com a verdade, e é isso que nós chegamos nesse momento agora de segundo turno. No poder legislativo, a partir de 2025, a Câmara Municipal de Curitiba terá 20 novos vereadores, o que representa uma renovação de mais de 52% das 38 cadeiras. Ao todo, 15 partidos estarão representados. Vamos reforçar então as principais cidades do Estado que tiveram a disputa decidida no primeiro turno. Vamos dar uma olhadinha aqui então na nossa tela. Em Maringá, no noroeste do estado, Silvio Barros, do PP, foi eleito com 65,57% dos votos. Em Cascavel, no oeste, o atual vice-prefeito da cidade, Renato Silva, do UPL, ganhou a disputa com 56,41% dos votos. A gente destaca também as duas cidades que poderiam ter uma disputa de segundo turno pela primeira vez, mas que a votação então foi decidida já neste domingo. A gente começa pela região metropolitana de Curitiba, São José dos Pinhais, a atual prefeita Nina Singer, do PSD, foi reeleita então com 54,89% dos votos. Em Foz do Iguaçu, também decisão aí em primeiro turno com o general Silva e Luna, do UPL, eleito com 50,14% dos votos. Obrigado.